Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste abençoado domingo, dia 8 de janeiro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciar os trabalhos, quero mandar um abração para minha amiga e membro desse canal, Maria Amália Figueiredo da Luz, que está hoje de cumpleaños. Um feliz aniversário, querida amiga, Deus te abençoe. Quero também mandar um abraço para o Atalaya Servo do Altíssimo, ele me escreveu dizendo Bom dia, caro professor, você é meu canal de informação e conhecimento. Sou de Belém do Pará, distrito de Icoaraci. Mande um abraço para mim, a Mauri, e para os meus dois patrões, o senhor Estênio e o senhor Juscelino. Grande abraço, querido professor, Deus abençoe sua vida e Deus abençoe nossa nação. Amém. E Deus te abençoe também, querido amigo. Um abraço a todos aí em Belém do Pará. Muito bem, vamos aos trabalhos. Em 2014, logo depois de subir ao trono de Pedro, o argentino Bergoglio, visitando o maior cemitério militar da Itália para prestar homenagem aos mortos da Primeira Guerra Mundial, disse algo que chocou, em alguma medida, os católicos do mundo. Ele afirmou, categoricamente, que o mundo já estava na Terceira Guerra Mundial. Para quem duvida, eu tenho aqui a matéria do dia... Essa ela foi publicada no dia 13 de setembro de 2014. Dizia o seguinte, o Papa Francisco afirmou que os conflitos ao redor do mundo começaram a equivaler a uma Terceira Guerra Mundial, que ocorreria aos poucos por meio de crimes, massacre e destruição. Pois estava certíssimo o argentino Bergoglio. Ele, no entanto, não deu muita ênfase ao assunto no decorrer do período, Talvez porque fora repreendido pelos dois cardeais mais importantes da sua eleição, o cardeal Barack Hussein Obama e o cardeal Hillary Clinton. Pois é, os dois cardeais que se envolveram diretamente na queda de Bento XVI, na renúncia de Bento XVI e na eleição do próprio Francisco. Mas isso é apenas especulação, não estou afirmando que assim o seja. Bem, o fato é que, sim, de fato, o fato, de fato, desculpem, há muito fato nessa história, mas o fato é que, sim, de fato, estamos na Terceira Guerra Mundial e país nenhum representa melhor o que significa essa Terceira Guerra Mundial hoje do que o Cazaquistão. Pensou que eu falaria da Ucrânia? Não, o Cazaquistão é ainda mais sintomático. A Terceira Guerra Mundial não se caracteriza pela entrada de tanques em Varsóvia, por exemplo. Não, não se trata disso. É uma guerra um tanto quanto diferente. No entanto, o saldo é o mesmo das guerras anteriores. Pobreza, miséria, um número gigantesco de pessoas que fogem de seus locais de origem buscando outros países para viver, mas, sobretudo, um número de mortos também por conta da violência. Tudo isso está acontecendo no Cazaquistão hoje, Uma outrora, próspera e pacata ex-província soviética. Bem, hoje o analista político e geopolítico Gustavo Terra fez um longo comentário na Infobai mostrando algumas peculiaridades do Cazaquistão que nos permitem entender o que de fato acontece naquele país. Entre as curiosidades, por exemplo, diz o analista que 18% dos mineiros de criptomoedas, entenda-se bitcoin, do mundo estão no Cazaquistão. É 18%. É o segundo país atrás dos Estados Unidos que tem 35% de mineiros hoje no mundo. Diz ele também que o Cazaquistão tem a segunda maior reserva de petróleo na região. Somente a perde apenas para a Rússia em extração de petróleo. O Cazaquistão extrai 150 milhões de toneladas de petróleo por ano e é um dos dez maiores produtores mundiais de petróleo. O Cazaquistão possui também grandes reservas de urânio, carvão e sal. Além das cobiçadas terras raras que são utilizadas na indústria da informática. É um país, portanto, muito rico no meio de uma estepe de 2,7 milhões de quilômetros quadrados e apenas 19 milhões de habitantes. Ou seja, um país grande, uma população pequena, com muitos recursos minerais. Por exemplo, um país riquíssimo. Outra curiosidade sobre o Cazaquistão é que este foi governado com mão de ferro por 30 anos por Nil Sultan Azarbaev, eu já falei dele em vídeos anteriores. Que converteu-se imediatamente ao neoliberalismo depois que a antiga União Soviética desapareceu. E em 20 anos, conduziu o país a uma prosperidade sem precedentes. Com um PIB de cerca de 200 bilhões de dólares. Um produto per capita de mais de 11 mil dólares por ano. E um crescimento entre 7% e 10% ao ano. Um culto à sua figura também foi feito. Ele construiu uma nova capital pródiga, Astana. Depois mudou de nome, mudou para o seu próprio nome. Nil Sultan. Uma espécie de Disneylândia nas estepes. Até que pareceu mais conveniente dar o seu próprio nome à cidade. O líder pode chegar agora à cidade de Nil Sultan. Descer do avião no aeroporto de Azarbaev. Mover-se pela avenida Azarbaev. E chegar à sua residência oficial, também nomeada de Azarbaev. É apenas uma curiosidade para mostrar que Azarbaev é um rei. Um soberano, aquele que reina absoluto, ainda que tenha deixado o poder. Curiosidade, ele deixou o poder para um seu pupilo, Tokayev. Mas continuou sendo o homem forte do país. Ele ocupa a presidência da secretaria, do departamento de segurança do país. de modo vitalício. É, ele é o homem da segurança do país. Bem, só por esses aspectos, já, claro, podemos entender. O Cazaquistão é uma mina de ouro localizada entre Rússia, ao norte, e China, ao leste. Ou seja, a pupila dos olhos dos dois gigantes. Claro, principalmente nos momentos de mais necessidade, por terras raras, por petróleo, por minérios, enfim, de modo geral. Não é mesmo? E também, claro, por uma rede de abastecimento a gigantescas fazendas de criptomoedas. Pois é. O Cazaquistão é cobiçado. Mas mais do que cobiçado, era um país que se dava bem, tentava se dar bem com os dois gigantes, o do norte à Rússia e o do leste à China, mas também com Estados Unidos e União Europeia. E assim foi até há poucos dias atrás, quando estouraram novos conflitos no país, deixando um saldo de centenas de mortos. São centenas de mortos que levam preocupação, segundo os analistas, tanto a Estados Unidos quanto a União Europeia, mas também a China e a Rússia. A Rússia se disse chocada, vejam só, se disse chocada com a rapidez dos protestos. Só que ao mesmo tempo em que se dizia chocada com a rapidez dos protestos, Putin enviava 2.500 soldados de uma tropa de elite chamada Spitznas para a região. Eles lá chegaram em menos de duas horas. É, 2.500 soldados altamente treinados estavam no Cazaquistão em duas horas. Foram para o Cazaquistão imediatamente após os conflitos. Um detalhe também curioso sobre Spitznas. São forças especiais muito famosas por suas operações de limpezas étnicas na Primeira e na Segunda Guerras da Chechênia, região russa do Cáucaso. Esta tropa de elite atuou também na Ossétia do Sul, região da Geórgia, na Guerra de 2008, e na Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, curiosamente no ano em que Bergoglio disse que o mundo estava na Terceira Guerra Mundial. Bem, o que caracteriza a Terceira Guerra Mundial da profecia bergoliana no Cazaquistão é que este conflito pode ter sido provocado pelos principais aliados do próprio Cazaquistão, China e Rússia. E aí entende-se, principalmente pelo lado da Rússia, ela mais do que nunca precisa reanexar antigas províncias da União Soviética, como é o caso do Cazaquistão, mas mais do que isso, precisa dos minérios e da riqueza do Cazaquistão, claro. Bem, mas a China, por outro lado, tem interesses porque tem arrendado já há muitos anos terras cultiváveis no Cazaquistão, assim como também na Ucrânia. O problema da China em relação ao Cazaquistão é que este, que sempre reprimiu com mão de ferro todo e qualquer protesto por melhoria de vida, permitiu recentemente que os cazaques protestassem contra a perseguição da China na região de Xinjiang aos muçulmanos, porque lá existem muitos muçulmanos cazaques sendo levados a campo de concentração pelos chineses. Então, juntando as duas coisas, os chineses abocanhando boa parte da terra dos cazaques no Cazaquistão, e também perseguindo os cazaques dentro da China, claro, só poderia gerar revolta. E aí, bem, o que aconteceu foi que o Cazaquistão permitiu essas revoltas populares contra a China, anti-chinesas. Razão muito forte para que a China, por que não, ajudasse a promover a própria revolta popular. Porque, para entendermos a terceira guerra mundial, é preciso que entendamos também isso. Aqueles que provocam a guerra são os mesmos que, diante das câmeras, a condenam. Ou seja, eles fomentam a discórdia para depois conquistar. É, dividem para depois conquistar. É muito simples, claro. Podemos entender também do seguinte modo. Eles criam o problema para vender a solução. E a solução será apresentada, tanto por China quanto por Rússia, na forma de fortalecer o velho sultão, Nazarbayev, claro, mantê-lo como um líder eterno, enquanto este esmaga a sua própria população, dando poderes tanto à Rússia quanto à China dentro deste próspero país. A perspectiva permanente de uma revolta popular dá aos donos do poder a justificativa de, de repente, impor ainda mais restrições à sua própria população. Então, considerando esses três fatores, o interesse da China, em primeiro lugar, sobre o Cazaquistão, o interesse da Rússia sobre o Cazaquistão, e, em terceiro lugar, o interesse de uma elite, de uma casta de privilegiados em continuarem no poder, tudo isso de caso pensado para ser acionado no momento preciso ou no momento necessário. A terceira guerra mundial é feita de oportunidades. Só que há um quarto fator aí que alimenta tudo isso, aquilo que dá, que abre, de fato, a possibilidade para que tanto Rússia quanto China dividam o Cazaquistão, a ausência total dos Estados Unidos. Todo este teatro só foi possível agora, quando os Estados Unidos, com Biden, passaram a abandonar aliados, ou então possíveis aliados, como foi o caso mais recente no Afeganistão. Uma vez que os Estados Unidos deram sinal verde a essas repúblicas sempre em conflito, bem, foi o momento certo para uma revolta no Cazaquistão. E é esse o aspecto da Terceira Guerra Mundial. Na Terceira Guerra Mundial, diferentemente da Segunda, não há bandido ou mocinho. São todos bandidos. Vejam o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Que moral tem hoje o presidente americano para, por exemplo, falar em democracia? Ele não tem, já que o sistema democrático americano ruiu desde as últimas eleições, cujos escândalos foram todos para baixo do tapete. É, os escândalos das eleições. Quem não lembra disso? Por outro lado, Rússia e China, que levantam ainda a bandeira da foice e do martelo, se veem livres, leves e soltas, porque, olhando para o resto do mundo, não enxergam ninguém com moral suficiente para condená-los. Este é, talvez, o aspecto mais dramático da Terceira Guerra Mundial. É bandido contra bandido. E quem paga o pato, no fundo, são sempre os mesmos. Os pacatos cidadãos. Por enquanto é isso. Até depois, se Deus quiser.